Não pense que a prova da vida vai Pra sempre durar Tenha fé na promessa Daquele que não vai falhar Pois um dia o mal e o bem deste mundo Para trás vão ficar É você! Denise! Você continua, Denise! Que as nuvens escuras vão passar Num lugar melhor Você muito em breve vai estar Finalmente A felicidade vai te abraçar Não pense que aquele que faz o mal Vai pra sempre viver Não pense que aquele que não tem lei Vai sempre vencer Tudo é passageiro Alegria e o chorar Pois um dia o mal e o bem deste mundo Para trás vão ficar Cerca as lágrimas Que a tua alegria vai chegar Vai seguro Que as nuvens escuras vão passar Num lugar melhor Você muito em breve vai estar Finalmente A felicidade vai te abraçar Não pense que os olhos do Criador Não enxergo você Levanta a cabeça Que afinal Você vai vencer Mesmo sem a valência Sem dinheiro ou sem dinheiro Você continua no jogo Porque você tem o lugar De lado do mar No coração de amor No coração de amor No coração de amor No coração de amor